A caminhonete do empresário estava com a janela do motorista cheia de marcas de tiros. As cápsulas ficaram espalhadas pelo chão. Segundo a família, Nério Rioga, de 43 anos, teria marcado para se encontrar com uma pessoa nesta rua do bairro Shangri-La, em Belo Horizonte. De acordo com testemunhas, assim que ele chegou, um carro preto se aproximou e um homem saiu do veículo e atirou várias vezes. A sobrinha do empresário, de 5 anos, estava no banco de trás e não ficou ferida. Ela presenciou a execução. A família da vítima estava inconsolável. Depois do almoço, eu estive com ele. E ele falou que ia trocar esse pneu, eu falei, não sai não, senhor. Para ele sair, parece assim, a intuição, ele estava sabendo o que poderia acontecer.